Bom dia, bom dia, bom dia. Já chegamos e o nosso consultor está aberto. Estamos aqui com as energias renovadas, tudo em positividade. Espero que você fique aí para poder nos acompanhar. Você sabe que o açúcar dá energia, mas quanto em excesso faz mal. Sabe o que é insulina, como ela é produzida? Pronto, nesta conversa de hoje nós vamos saber o que é isso, não é? E vamos falar sobre diabetes. E desta forma eu tenho aqui a minha convidada, que é a doutora Irina Banduna. Muito bom dia, doutora. Bom dia, bom dia, Nayol. Muito obrigada pelo convite. Eu vou convidá-la mais vezes, nem preciso agradecer. Temos a missão de informar para que os nossos queridos telespectadores, internautas, consigam prevenir-se, não é, em determinado, ou seja, prevenirem-se para determinadas doenças. Certo. Então, doutora, clínica geral, qual é a sua especialidade? Eu sou internista, ou especialista em medicina interna. Nada melhor. Só podia ser a doutora Irina para clarificar sobre diabetes. Pode ser, mas o endocrinologista também dá. Ah, muito bem. Olha a colega a puxar a brasa para a sardinha do colega. Doutora, nós sabemos que esta doença, afinal, faz parte de um grupo de doenças metabólicas em que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo. Normalmente, qual é o nível certo ou recomendável de colesterol no sangue? Portanto, a diabetes é uma doença endocrinometabólica. Endocrinometabólica porque ela sofre influência de uma hormona e metabólica porque também afeta o metabolismo do açúcar, da glicose. O nível certo de glicose no sangue depende do horário em que vamos avaliar. Em jejum, não deve estar acima dos 109 nem abaixo dos 70. Após uma refeição, não deve estar acima dos 200, imediatamente após. Passada uma hora após refeição, não deve estar acima de 140. Sendo estes os valores que nos alertam em caso de alguma situação de doença. Ou seja, se ultrapassar estes níveis, vai nos dar um alerta de suspeitar de uma diabetes. Pois, eu estava aqui a pensar, glicose, sangue, metabolismo, como é que esse processo funciona? De onde é que parte, como é que surge a glicose no nosso organismo? Certo, a glicose surge a partir dos alimentos. Tudo que entra na nossa alimentação vai gerar glicose, que é um aminoácido essencial, que é básico. Ou seja, depois de haver a digestão, vão sobrar esses aminoácidos essenciais e a glicose é um deles. E ela é armazenada no nosso organismo como fonte de energia. E para haver essa digestão, existe um processo metabólico que é pela ação da insulina, que é a hormona responsável por reduzir o alimento à glicose. Pronto, para usar aqui um termo mais genérico. E fazer o armazenamento devido desta glicose no local certo, porque ela não deve estar na corrente sanguínea. Ou seja, níveis muito altos de glicose no sangue acabam por trazer doença. E então o local de armazenamento da glicose deve ser no tecido adiposo. E a insulina é que vai estar responsável por fazer este processo. Ok, doutora, mas este tecido adiposo, quem é? Onde ele fica? Como é que nós que não conhecemos a matéria podemos dizer ou identificar um tecido adiposo? Pronto, o tecido adiposo é o tecido que faz parte do nosso corpo, comumente chamado da zona da banha, não é? As gordurinhas. Ele está localizado sobretudo a nível do nosso abdômen, das regiões onde temos menos massa muscular, sobretudo. E serve como fonte de energia nos momentos em que nós não estamos a fazer a refeição. Ou se por algum motivo tivemos que ficar em jejum prolongado por mais do que 24 horas, e aí já começamos a subtrair energia deste cidadiposo. E como é que nós podemos repor esta energia? Nós sabemos, por exemplo, que as coisas doces, o açúcar é uma fonte de energia. Certo. Mas quando é em excesso também pode causar diabetes. Certo. Como é que nós vamos equilibrar a nossa alimentação entrando já para este ramo? Não é porque a glicose advém dos alimentos. Então como é que vamos fazer a regulação alimentar? Pronto, fazendo uma... Pronto, isto acaba por ser um trabalho que vem da... Da nutricionista. Sim. Vem do estudo dos alimentos, né? A nutrição é o estudo dos alimentos. Em que nós vamos saber conciliar a quantidade certa que cada alimento vai proporcionar de glicose. E fazendo a combinação entre... Além da glicose, nós precisamos de vitaminas e outros aminoácidos essenciais. Então é fazendo a conjugação equilibrada do que cada alimento vai nos fornecer em termos de glicose e outros aminoácidos essenciais e vitaminas. Que nós vamos fazer a nossa refeição ou a dieta alimentar. Por isso é que o pequeno almoço tem as suas regras. O almoço também. Para que a cada refeição tenhamos o aporte correto em quantidade e em qualidade. Muito bem, doutora. E nós dissemos na gíria que devemos tomar pequeno almoço como um rei ao almoçar. É verdade. É verdade. É verdade. Então que alimentos essenciais é que devem estar, constar do nosso pequeno almoço? Bom, devem constar as verduras, a fruta, em grande quantidade. Depois a seguir os carboidratos e a seguir a proteína. Pronto, esses são os assim essenciais serem, fazerem parte do nosso alimento. Quando estamos a falar de frutas, legumes, todos nós conhecemos. Sim. Quando estamos a falar de proteínas, estamos a falar de carne, ovos, peixe. Estamos a falar também de proteína vegetal, que é as leguminosas, como o grão, o feijão, a ervilha e a lentilha. E os carboidratos, estamos a falar do arroz, da batata, do inhame e também da mandioca. Então podemos tomar ao pequeno almoço uma sopa. Pode ser. É bem reforçada. É bem reforçada. E também há quem coma um bom funzo ao pequeno almoço. Eu tenho um colega que faz isso. Se for a quantidade certa de funzo, ou seja, de carboidrato ali, que deve equivaler a 25% do prato que ele consome, está tudo perfeito. Não há problema nenhum em ser essa a primeira refeição do dia. Agora, se for em excesso, é que acaba trazendo outras complicações, como o excesso de açúcar no sangue. Ótimo, doutora. Agora, quando é que nós, eu não conheço nada disto, que sintomas é que vão identificar que eu tenho diabetes? No início, ela não dá sintomas praticamente nenhum. Ela começa... É silenciosa. De forma silenciosa. Ah, é muito malandra. Exatamente. Por isso é que é importante os testes de rastreio, que se fazem até por rotina, pede-se, vamos medir o nível de açúcar, para que seja detetado na fase inicial, em que ainda o tratamento pode levar à cura. Porque depois de passar à fase inicial, ela torna-se crônica e já não tem como curar ou tratar. Mas depois deste período, ela é silenciosa, tudo muito bem. Certo. Que sintomas é que a pessoa passa a ter? Bem, os três sintomas típicos de uma diabetes que já está instalada é a polidepsia, que é excesso de sede, a polifagia, excesso de fome e a poliúria, que é o excesso de ir às a casa de banho para urinar. Tudo poli, tudo poli. Como é que nós vamos identificar? Há pessoas que normalmente já vão, têm uma incidência muito grande em ir ao banheiro. Há uma mudança do padrão. Exatamente. A sua nota é que, desde algum tempo, houve um aumento daquilo que era o considerado normal para ela. Ótimo. O mesmo acontece com a ingesta de água, não é? Exatamente. E a fadiga também. Exatamente. Tipos de diabetes? Nós temos a diabetes que considera-se não insulino-dependente e a diabetes que se considera insulino-dependente, ou seja, que o tratamento obriga ao uso de insulina. Por que que hoje em dia está assim diferenciado? Porque antes existia o tipo 1 e o tipo 2. Era mesmo esta a questão que eu ia fazer. Qual destas é o tipo 1 e o tipo 2? Alguma correlação? O tipo 1 é insulino-dependente. Por que? O tipo 1 é a diabetes que já vem, muitas vezes, desde a nascença, é hereditária e não há produção de insulina. Mas houve mudanças na classificação porque determinados pacientes, mesmo na adolescência, em que começavam com uma diabetes tipo 2 no início, acabavam sendo deficientes em insulina e entravam então para a diabetes tipo 1. Ou seja, apesar de terem iniciado com tipo 2, passavam a ser tipo 1. Então, a questão é, se não deveria mudar na mesma pessoa a classificação, então nós temos que classificar de acordo com o tratamento e não de acordo com a fase inicial da doença. Então, classificou-se em insulina-dependente e não insulina-dependente para ser mais fácil. Que mais alimentos? Pronto, já falou dos citrinos, dos tubérculos, mas eu acredito que para substituir, não é, aquelas pessoas que não conseguem ter ali a carne, o pequeno almoço, de facto, podemos fazer recurso à batata doce. E nós vimos, não é, pelas ruas, as nossas mães, as nossas tias a venderem. A batata, a banana e a ginguba. Então, esses três ingredientes são fundamentais para um pequeno almoço saudável? Podem ser utilizados, mas nós, por acaso, temos muitas senhoras que vendem o ovo cozido, não é? Coisa que nos outros países não é visível. E o ovo é muito bom para substituir a carne. O ovo cozido. O ovo cozido. Ou seja, o ovo, não é? Mas de preferência o ovo cozido. Acaba por ser mais saudável porque não vai gordura. E então, aí é uma boa fonte de proteína e também proporciona um pequeno almoço saudável, uma refeição saudável. Se quiser estrelar, faça o escalfado. Exatamente. Vai estrelar em água e não em óleo. É isso mesmo. Ótimo, doutora. E como é que nós podemos dar o tratamento de diabetes às crianças? Exige, sobretudo, uma boa dinâmica da parte dos pais, não é? Ou do responsável pela criança. Porque a criança não é autônoma. Sim. E a partir do momento que nós ensinamos a criança a escolher a sua dieta alimentar, ela vai aprender com quem lhe ensinou. Exatamente. Ou seja, a criança não nasce a saber o que é que é uma Coca-Cola. Nós é que vamos lhe dar essa liberdade de ter ou não essa experiência. Exato. Pois é, então, para nós os refrigerantes não são recomendados a crianças? Não só para crianças, para ninguém. O refrigerante não é recomendado nem para crianças nem para adultos. Ouviram, não é? Refrigerantes não são recomendáveis a crianças, tão pouco a adultos. E pessoas de risco, os idosos, vamos considerá-los. Porque as crianças também são e idosos acabam por ser também. Os idosos, é engraçado que depende um bocadinho do quê? Se eles têm dentes e se têm apetite. Porque... Então não se bebes novamente. Exatamente, porque aqueles que não têm dentes, não vão comer tanto quanto aqueles que ainda têm os dentinhos. Os dentes, pronto. E nessa questão, há que ver, porque às vezes o que fica para eles consumirem na refeição, os que não têm dentes, é sobretudo papas e sopa. Se quem tiver a cuidar deles... Então eles tornam-se fitos. Exatamente, não têm assim tanto risco. A não ser que quem tiver a cuidar, cuide-se. Sim. Pois. Cuide mal, não é? Exatamente. E é complicado. E é complicado. Diabetes e gestação. A diabetes e a gestação. Existe uma questão hormonal, não é? Que acaba por influenciar as hormonas que são produzidas durante a gravidez e que facilitam a subida dos níveis de açúcar. E isso até para proteger o bebê, não é? Pôr mais açúcar em circulação, o bebê ter alimento. Mas em certas situações torna-se patológico e gera então a diabetes gestacional. E é aí que vem o problema. Quando um mecanismo protetor se torna patológico. Pois é. Nós estamos aqui a falar sobre diabetes, mas eu peço assim que não saia daí porque o tema só está a ser desenvolvido agora, não é? A doutora Irina Vanduna está aqui e eu peço agora sim que visite as nossas redes sociais porque vamos fazer um breve intervalo. Não se esqueça, beba água para hidratar-se. É tempo de uma curta pausa. Volte connosco. E aí A doutora Irina Vanduna está aqui e eu peço agora sim que não se esqueça de fazer uma curta pausa. A tecnologia Top Zab Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com internet ultra rápida ao preço mais acessível. Top Zab Fibra Já estamos de volta. Só agora juntou-se a nós. Saiba que estamos a falar sobre diabetes. E a minha convidada é a doutora Irina Vanduna. Ela aqui é internista. Acertei. Exatamente. Acertou. Acertou. Doutora, antes de irmos ao intervalo falávamos sobre diabetes gestacional. Certo. Quais de facto são as complicações que a mãe e o bebê correm e como é que ela vai identificar, não é, que está de facto neste estado? Certo. Ao longo da gestação é necessário fazer alguns exames de rotina, ou seja, mesmo para prevenir e serem detetadas essas alterações. Exato. E ao longo destes exames vai ser pedido sempre o nível de açúcar ou nível de glicose. Não dá sintomas novamente ou o sintoma pode ser apenas um apetite aumentado, mas isso geralmente toda a grávida tem. Então acaba por não ser um sintoma que se destaca. O risco é o bebê ser demasiado grande e complicar o parto muito pelo tamanho que o bebê tem. E pode incorrer a... A cesariana. A necessidade cesariana. Pode incorrer a cesariana. Certo. A maior parte dos casos em que se detecta uma gravidez gestacional, muitas vezes tem indicação para a cesariana eletiva, que não é de urgência, é programada, porque já se sabe que vai nascer um macrofeto ou um bebê com um grande tamanho. São bebês que vêm em gordinhos. Fofinhos. Fofinhos. Exatamente. E por que é que aqueles estágios, não é? Os que nós chamamos mais difíceis de lidar na diabetes? Mas antes de falarmos dos estágios, vamos ver o que é que a nossa equipa preparou. Nós temos aqui o nosso quadro Doutor Responde e vamos a isso. Doutor, aqui é a Doutora Responde. A vossa atenção. Doutor, eu gostaria de saber o que é diabetes. Eu gostaria de saber quando é que o nível de açúcar do sangue é perigoso. Doutor, quais são os sintomas mais comuns da diabetes? Eu gostaria de saber quais são os tipos de diabetes que existem. Muito bem, doutora. Praticamente já falamos, mas vamos aqui ressaltar. O que é, os níveis, os sintomas, não é? Por favor. Pronto. A diabetes é uma doença que os níveis de açúcar permanecem constantemente elevados no sangue. E acaba por trazer como complicação, facilidade para infecções e alterações do próprio vaso sanguíneo. Destrói o vaso sanguíneo. E altera a longevidade. Ou seja, uma pessoa que constantemente tem os níveis de açúcar altos no sangue, dificilmente tem uma longevidade grande. Os sintomas típicos, como já falei, polidipsia, que é excesso de sede, polifagia, que é excesso de fome e poliúria, que é várias idas à casa de banho. Também, não sendo muito comum, existem infecções de repetição. Infecção urinária, infecção respiratória, infecções oportunistas que a pessoa vai tendo e vai achando que a sua imunidade está baixa. Porque é isso também uma das consequências do açúcar no sangue em excesso, é a redução da imunidade. Relembra-me só mais alguma questão. Quando é que os níveis de açúcar estão altos? Exatamente. Em jejum, sempre que estão acima de 109, já se considera alto. Após uma refeição acima de 200 miligramas por decilitro, também já se considera alto, se for na primeira hora. Se for após duas horas, acima de 140. Está a perceber. Captamos bem esta mensagem. É importante que nós consigamos ter uma alimentação saudável, medir regularmente o nível de açúcar no sangue. E pode ser feito nas farmácias. Pode ser, sim. Sim, sim, existe a facilidade porque é fácil medir o nível da glicose capilar, que é a glicemia capilar, conforme nós chamamos. Que é a partir de uma gota de sangue, usando o aparelho de medição do nível de açúcar, nós conseguimos fazer a avaliação do nível de açúcar no sangue. Agora, quando se vai fazer o teste, é necessário saber há quanto tempo foi a última refeição. Se está em jejum em mais que 12 horas, não pode ultrapassar os 109. Se acabou de fazer uma refeição, não pode ultrapassar os 200 miligramas. Se já passou mais que uma hora, não pode ultrapassar os 140. Quer dizer, o médico está sempre a fazer cálculos. Exatamente. Para quem for da matemática, a medicina acha que não é um bom caminho. Não, não é. Existe muita conta. Doutora, vamos cá recapitular, ou seja, voltar a responder à questão que eu havia colocado antes de irmos ao intervalo. Os estágios e os seus níveis críticos, quando é que nós vamos considerar que a diabetes está em nível avançado, em nível crítico, que pode até chegar a amputar e as infeções repetidas? Pronto. Nós temos um marcador que é a hemoglobina glicada, que é um valor que o laboratório calcula e que nos ajuda a identificar, ou seja, a situar em que fase é que nós temos o nosso paciente. Nós temos o paciente considerado estável com uma hemoglobina glicada até 8. Acima de 8, temos que mudar o tratamento para que ela esteja em níveis abaixo de 8. E é a partir desse valor, se constantemente estiverem 8 ou mais, que nós temos uma situação que pode evoluir para a amputação. Pois é, doutora. Então, como é que nós... Quero dizer, aqui há um papel fundamental da família. Mas será que o doente de diabetes deve ter uma comissão, deve ser criada uma comissão multidisciplinar para o acompanhar? Na realidade, é isso que acontece nos nossos hospitais bem preparados. Existe uma comissão multidisciplinar que é constituída por nutricionista, psicólogo, endocrinologista, internista, cirurgião também, hipodologista. Por quê? Devido às várias componentes que a diabetes tem, em que o endocrinologista vai acompanhar até um certo ponto, mas muitas vezes vai precisar do apoio do internista, precisamente porque, às vezes, a diabetes não está só na parte em que ele domina. Vai atingir o rim, vai atingir os olhos, vai atingir os órgãos nobres. Exatamente, aí também entra o oftalmologista. E então o internista vai estar ali a verificar o momento certo de encaminhar para outro especialista. Quer dizer que temos que ter todo o cuidado. Temos que ter todo o cuidado. Porque ela enfraquece o coração, facilita o aparecimento de infarto e também de arritmias, ou seja, adoece o coração a 100%. Falou da apodóloga. Exato. De certeza que muitos não conhecem a função da apodóloga. Então vamos fadar aqui esta chega, não é? Porque gostamos de fazer unhas. Nós queremos estar sempre bonitinhos. Então, que cuidados é que devemos ter? O que é a apodóloga? Que função é que ela tem na nossa vida? E associada a diabetes. Certo. A apodóloga é um especialista que vai tratar doenças do pé. Pronto. Ela vai tratar doenças do pé, das unhas. O diabético, infelizmente, devido à perda de sensibilidade que existe, há uma afeção do sistema neurológico e essa perda de sensibilidade facilita o aparecimento de feridas, sobretudo a nível do pé. Daí existir aquilo que nós chamamos o pé diabético, que é um pé que tem doença a nível da parte circulatória, mas também a nível da parte neural, ou seja, a parte neurosensitiva. E que vai ter feridas que só a apodóloga vai saber fazer o cuidado, mesmo o cortar a unha para um diabético pode ser perigoso. Ou seja, pela perda de sensibilidade, pode cortar a carne e achar que não está tudo bem. E mais tarde, essa evolução desta ferida acaba por ser negativa devido à dificuldade que há em cicatrizar as feridas devido ao excesso de açúcar no sangue. Como é que podemos reduzir o açúcar no sangue? Quais, doutora, é necessário que nós consigamos entender, do fato, as complicações da diabetes. Certo. A redução do açúcar no sangue passa pela disciplina alimentar. Primeiro ponto. Sempre, sempre. Somos o que comemos, não é? Exatamente. A seguir, temos os medicamentos comprimidos, os antidiabéticos orais, e depois, em última instância, temos a insulina. Pronto. São esses os três fatores que vamos... A insulina já é para o estágio mais avançado. Já é para aqueles que precisam. Porque o avançado ou inicial depende sempre do paciente. Ou seja, se ele já nasceu sem insulina, está na fase inicial daquela doença de diabetes, insulina ou dependente. Pronto. Não quer dizer que a doença dele já evoluiu muito. Não. Ele é jovem e está na fase inicial daquela doença. Pode não ter ainda as complicações que nós chamamos, que nós encontramos na fase terminal, que é, muitas vezes, a insuficiência renal, as doenças cardíacas e as comorbilidades de perda de sensibilidade, a polineuropatia diabética, que é a afeção da parte neurológica a nível do corpo inteiro, perda da sensibilidade. Exato. Perda do controle do esfíncter vesical, portanto, tem incontinência urinária. Urinária. E também a parte da perda visual, não é? Incontinência urinária. Exato. É, a pessoa não consegue controlar a urina. Exato. É isso mesmo. Infelizmente. E então, aí é que nós chamamos fase terminal. Então, a fase inicial depende sempre em que ponto é que estamos da vida do paciente, em que fase é que estamos das complicações. Sabemos que existem fases na diabetes, mas certeza que as pessoas devem estar a querer saber. Tem cura? Tem cura na fase inicial. É a única fase em que conseguimos regredir a doença a tal modo que pode estar sem medicação, mas tem que ser rigoroso na alimentação. Muito bem, doutora. Alguma incidência na pele? Alguma evidência? Sim. A doença escutánea? Sim, sim. Porque a perda de sensibilidade acaba afetando a pele, facilitando o aparecimento de feridas, o aparecimento também de infeções, e acaba por existir a dermatite, que é uma infeção da pele pela diabetes. Doutora, eu agora vou pedir a si que dê os conselhos para que nós possamos saber como cuidar, como ter o autocuidado para não contrairmos a diabetes, não é? E também cuidar quem, se calhar, está a viver isso ao nosso lado. Bem, o principal conselho é conhecer como é que é a alimentação saudável. É o principal conselho. E também a não ir atrás daquelas publicidades enganosas, dos refrigerantes, do hambúrguer, daquilo que nós chamamos do álcool, daquilo que nós chamamos que é a comida de plástico, e ser a favor de uma alimentação mais natural. Nós podemos beber um copo de vinho ao dia. Pode, e muitas vezes é recomendado. Claro que, salvo algumas exceções. Só um copo. Não fiquem como aquela senhora, que o médico disse um copo e teve que fazer 10 refeições para beber 10 copos ao dia. Não é, doutora? Exatamente. Isto já não é recomendável. Exatamente, sem falar daqueles que inventam um copo de um litro. Pronto. Aqui eu já nem falo. Aqui eu já nem falo. Porque nós estamos a chegar ao fim do nosso programa. Foi um prazer ter estado com vocês, não é? A doutora Irina, de certeza, cá vai voltar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. As redes sociais e contato, por favor. Portanto, eu tenho o Facebook, doutora Irina Silva Vanduna, e tenho também o Instagram com o mesmo nome. Muito bem, doutora. Agora sim, chegamos ao final do nosso programa. Já sabe que Rede Gira Sola Angola está nas redes sociais. Também visite as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. E também temos a nossa página no YouTube. Temos o nosso portal de notícias, giranoticias.com. E eu, na El Silva Comunica, estou no Facebook, TikTok e Instagram. E também como na El Silva Comunica. A Rede Gira Sola também está na posição 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Fiquem bem. Até à próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto